Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo caminho de mesa. Olha que amor que ficou esse caminho de mesa, gente. Maravilhoso! Olha as flores, folhas, olha o detalhe do meio, gente. Olha que amor! Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha, né, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho este que é feito com muito amor e carinho, gente. Amo, amo de coração o que eu faço. Sou apaixonada pela arte do crochê. E acredito que vocês também, né? Lembrando também, gente, que vai ficar na descrição do vídeo o tamanho da peça e a lista de materiais. Lembrando que eu usei essa flor, né, e nós já temos ela no nosso canal. Então, vai ficar também na descrição do vídeo, além do tamanho da peça, a lista de materiais, o link da flor. Certo? Olha que amor! Aqui, gente, eu usei 400 gramas. Eu tinha dois novelinhos do Multicolor, nesse tom aqui, olha, mescladinho. Aí, eu aproveitei e falei, ah, tenho só esses dois novelinhos e vou usar ele. E ficou, deu a quantidade exata pra trabalhar essa linda peça. Se você utilizar o barroco natural, né, sobra linha. Dá pra você fazer praticamente um e meio. Olha que lindo que fica, certo? Fica maravilhoso. Então, gente, você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, né? Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Olha que lindo, gente, que ficou essa peça. Olha que amor, olha esses detalhes do meio. Essas tranças ficou muito bem pro modelo do caminho de mesa. Então, vamos lá, gente. Vamos agora pra nossa aula. Nós vamos começar a trabalhar a base, as folhas no contorno das flores. Porque a gente precisa ter os dois motivos, né, que a gente usa um de cada lado pronto... Pra emendar na base. Então, você tem que fazer, primeiramente, as flores com as folhas. Aí, você vem trabalhando a base, que conforme você vai finalizando a sua base, você já vai emendando. Olha aqui, deixa eu mostrar pra você. Olha. Não tem costura. É emendado direto no crochê, olha. Emenda aqui na ponta da folha, depois de cinco pontinhos. Depois, você vem e emenda aqui, olha, na união das duas folhas. Na reta aqui, olha, temos um pontinho baixo. Você emenda aqui também. Aí, depois você, olha, tá vendo? Então, são três pontinhos de emenda de um lado e três do outro, olha. E fica maravilhoso, fica perfeito esse trabalho, gente. Fica lindo, lindo, lindo. E as cores também combinou bem. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, essa flor que nós usamos pra fazer essa peça, já temos no nosso canal. Então, lá ela está na cor branca e aqui nós vamos usar na cor vermelha. Então, abaixo do vídeo aí, como eu falei no começo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa flor, certo? Então, agora nós vamos fazer as folhas pra aplicar em volta da flor, ok? Então, vamos lá. Então, lembrando que essa flor nós já temos no canal e tá aí abaixo do vídeo o link do vídeo da flor. Então, vamos continuar a partir da flor agora. Nós vamos iniciar um cordão de quatorze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Vou pular a primeira correntinha, laçar a segunda com um ponto baixo. Vou até o finalzinho desse cordão de correntinhas, trabalhando sobre cada correntinha de base, um pontinho baixo, certo? Então, sobre cada uma, nós vamos trabalhar um ponto baixo, trabalhando essa sequência de repetições pra alcançar a nossa última correntinha. Então, olha aqui, alcançamos a nossa última correntinha, chegou aqui agora, eu trabalho duas correntinhas. Olha, venho do outro lado, nesse mesmo pontinho, olha, do outro lado, tá vendo? Trabalhamos o último, duas correntinhas. Eu venho aqui nesse mesmo pontinho, trabalho um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo. Então, agora, a gente vai trabalhar desse lado, somente pontos baixos. Em cada pontinho de base, olha, eu aplico um pontinho. Vamos trabalhar essa sequência de repetições. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir a nossa carreirinha, nós paramos. Olha aqui, faltando dois pontinhos, um, dois. Feito isso, eu faço uma correntinha, olha, e viro. Sempre deixando a linha atrás da agulha. Trabalhei uma correntinha, eu venho aqui, olha, reservo essa argolinha que está de frente pra eu, e laço a segunda. Olha, um ponto baixo. E assim eu vou fazer, olha, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições pra alcançar o nosso último pontinho de base. Então, a gente vai ir trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Tá aqui, olha, as duas correntinhas. Uma, duas. Eu venho na primeira correntinha, laçando apenas uma argolinha, e trabalho um ponto baixo. Faço duas correntinhas novamente. E laço a outra correntinha que está ao lado, olha, sempre uma argolinha. Trabalhei um ponto baixo, você vê que eu lacei a primeira, um ponto baixo. Fiz duas correntinhas e trabalhei na segunda. E vou continuar trabalhando, olha, ponto sobre ponto, não esquecendo que é apenas uma argolinha que a gente laça. Vamos trabalhar a sequência de repetições, faltando dois pontinhos pra concluir, a gente para novamente. Então, olha aqui, faltando dois pontinhos, um, dois. Parei. Eu faço uma correntinha, viro, sempre deixando a linha atrás da agulha. Olha, trabalhei uma correntinha, venho no primeiro pontinho, laçando apenas uma argolinha. Então, sempre, olha, você vê que eu deixei dois de um lado, dois do outro. Aí, eu volto novamente, trabalhando ponto sobre ponto. Faço essa sequência de repetições novamente, pra gente chegar no nosso último ponto baixo de base, ok? Olha, chegamos aqui no nosso último pontinho. Tá as duas correntinhas aqui que a gente trabalhou. Eu laço a primeira, sempre laçando uma argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho e laço a outra que está ao lado, com um ponto baixo. Então, você vê que sempre que a gente laça a primeira, faz um ponto baixo, a gente repete duas correntinhas e laça a outra com um ponto baixo. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto novamente, certo? Sempre laçando todas as carreirinhas, você vai laçar apenas uma argolinha. Vai e volta laçando apenas uma argolinha. Quando tiver faltando dois pontinhos pra concluir, paramos. Então, olha aqui, olha, dois pontinhos. Parei, faço uma correntinha, viro. Você vê que a minha linha fica atrás da agulha. Laço apenas uma argolinha novamente. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Ponto sobre ponto pra alcançar o nosso último ponto baixo de base. Alcançamos o nosso último pontinho, olha, tá aqui as duas correntinhas. Eu laço a primeira, um ponto baixo. Novamente, trabalho duas correntinhas e laço a outra que está ao lado, olha. Com um ponto baixo. E continuo trabalhando ponto sobre ponto, faltando dois pontinhos pra concluir, vamos parar. Olha aí, faltando os dois pontinhos, a gente para novamente, olha, um, dois. Faz uma correntinha e volta. Então, nós vamos fazer essa sequência de repetições até a nossa folhinha ficar com seis pontinhas de cada lado. Então, você nunca pode esquecer, quando você chega, deixa dois. Voltou, deixa dois. Certo? Volta, deixa dois. Sempre deixando dois pontinhos, não esquecendo de trabalhar apenas em uma argolinha. E não pode esquecer também de acrescentar essas duas correntinhas. E assim, eu vou voltar com a nossa folhinha pronta, com seis biquinhos de cada lado, ok? Então, olha aqui, ó. Você conta do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E com essa que a gente vem concluindo, você completa seis do outro lado, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, que é que você vai completar seis. Só que nessa carreirinha aqui, gente, nós já vamos unir a nossa folha. Olha como ela fica bonita. Tá vendo? Você tem que laçar apenas uma argolinha pra ficar esse relevo, olha. E deixando sempre os dois pontinhos pra formar o bico das folhas. E acrescentando as duas correntinhas pra ela fazer esse Vzinho, olha. Tá vendo? Então, chegou aqui, olha. Trabalhamos o nosso último pontinho aqui, hein? Você vai vir, vai trabalhar, olha, laçar uma correntinha com um ponto baixo. Feito isso aqui, nós vamos vir aqui na nossa folha. Você vai vir nessa folha maior, que você fez a união. E você vai contar três pontinhos. Um, dois, três. No quarto pontinho, você vai passar a agulha de um lado pro outro e emendar a folha. Então, olha lá. Trabalhamos um ponto baixo. Aí, você vem aqui, olha. E conta um, dois, três. No quarto pontinho, você passa a agulha aqui, vem do outro lado e conta um, dois, três. No quarto pontinho, olha. Juntou. Certo? Feito isso, você faz um ponto baixo. Olha. Já uniu a folha grande com a folha da flor, ok? Aí, você volta sem correntinha, laça a outra correntinha de base e continua trabalhando, olha. Um ponto baixo e assim você vai concluir a sua carreirinha. Olha. Laçando apenas uma agulhinha, ponto sobre ponto. Vai fazer esse movimento, né? De ponto sobre ponto e deixar dois pontinhos sem concluir, ok? Então, olha aqui, faltando dois pontinhos, você pega, olha, faz uma correntinha, ok? Corta uma pontinha e puxa. Emendamos a nossa primeira folha na nossa flor, ok? Agora, a gente já vem com a segunda, já vem emendando folha com folha e na base também. Então, olha, a partir da segunda, olha, você vai vir aqui, quando você vai começar a trabalhar a última carreirinha, você passa a agulha, fez a correntinha, passa a agulha no primeiro pontinho aqui, vem aqui e passa no último da folhinha que você cortou a pontinha, olha. Passa no último pontinho aqui, junta, laça a linha e trabalha um ponto baixo. Se trabalhou esse ponto baixo, olha, já fica emendado, folha com folha, olha aqui. Você pega essa pontinha da folha que você emendou, olha, pra você não tá escondendo, traz ela do ladinho da sua folha que você vai trabalhar e vai fazer, olha, os pontinhos, segurando a ponta, ela já fica escondidinha, olha. Você vai trabalhar ponto sobre ponto pra gente chegar novamente em cima das duas correntinhas e emendar na base, ok? E emendamos, olha, folha com folha e continuamos trabalhando ponto sobre ponto. Chegou em cima da correntinha de base, eu fiz um ponto baixo, sem espaço de correntinhas, olha, eu puro essa folhinha menor que fica no meio e venho nessa outra. E faço do mesmo jeito, olha, conto os três pontinhos, um, dois, três e venho no quarto pontinho. E aqui do outro lado é a mesma coisa, um, dois, três, passo a agulha aqui, olha, tá vendo? De um lado pro outro, laço a minha linha, olha, faço o ponto baixo. Olha aqui, você vê como fica? Aí você volta aqui, laça a correntinha que está ao lado, com um ponto baixo, e vai continuar trabalhando ponto sobre ponto pra alcançar, certo? Faltando dois pontinhos, você conclui. Faltando os dois pontinhos, olha, você faz uma correntinha, corta uma pontinha aí. Essa pontinha, eu gosto de cortar ela maiorzinha, que aí, como eu falei, eu sempre puxo essa pontinha atrás da próxima pra ir escondendo ela, olha, fica escondidinha, olha, tá vendo? Eu puxei a pontinha dessa aqui e vim trabalhando, olha, ficou escondida. Agora, essa aqui a gente faz o mesmo, ok? Então, vamos lá. Olha aqui a nossa próxima folhinha, a gente faz a mesma coisa, passa a agulha no primeiro pontinho, vem aqui, olha, passa no último da folhinha, onde tá a ponta. Passei ali, olha, junto os dois, laço a minha linha e faço um ponto baixo. Trago a pontinha da folha anterior, olha, põe do ladinho, olha, e vou trabalhando ponto sobre ponto. Com ela atrás, olha, vai ficando escondidinha a ponta, olha aqui, certo? E assim, eu vou fazer essa sequência de repetições pra gente alcançar novamente as duas correntinhas da ponta. A nossa primeira folha, nós emendamos atrás de uma folha maior. Pulamos essa, que é única, aqui no meio, certo? Veio na maior. Agora, a terceira folha, nós vamos emendar nessa menor aqui, olha, certo? Então, aqui nós pulamos uma e emendamos na próxima. Agora, a gente vai emendar nessa aqui. Então, vamos lá. Eu venho aqui, olha, atrás dela, eu vou contar os três pontinhos, um, dois, três, e venho no meu quarto pontinho. Olha como que eu faço. Passa a agulha entre os pontinhos, de forma que ela não aparece do outro lado, a minha agulha. Olha, laço aqui, olha, eu contei três pontinhos, um, dois, três, no quarto pontinho. Laço, faço um ponto baixo, volto, já laço a correntinha que está ao lado, e vou continuar pra concluir a nossa folha. Então, você vê que a terceira folha, nós emendamos atrás dessa folhinha. Aqui, a gente emendou na maior, pulou uma, depois veio na maior, e a terceira a gente emenda sem pular nenhuma. Você vê, olha, tá um ao ladinho da outra. Vamos concluir a nossa folha. Faltando os dois pontinhos, a gente vem aqui, corta uma pontinha, puxa, e vamos vir com a próxima folhinha, ok? Então, vamos lá. A próxima folhinha, a gente vai emendar aqui na ponta, olha, e nessa próxima folha aqui, pulando quatro pontinhos. Três pontinhos, emendando no quarto. A nossa quarta folhinha, olha, emenda folha com folha, continua trabalhando ponto sobre ponto. Laça a primeira correntinha com um ponto baixo. Você vê que a gente emendou nessa folhinha do meio, agora a gente não pula nenhuma folhinha novamente. E vem nessa folha aqui, maior, né? Aí, você vem, pula um, dois, três, passa no quarto pontinho, ok? Vem aqui do outro lado e conta, olha. Um, dois, três, e passa no quarto pontinho, olha aqui. Feito isso, você junta as duas partes, laça a linha, e fecha o seu ponto baixo. Fechou o seu ponto baixo aqui, você vem, já laça a primeira correntinha aqui, e continua trabalhando, olha. Sempre laçando uma argolinha, ponto sobre ponto, pra gente alcançar. Faltando dois pontinhos, a gente conclui a nossa folhinha, ok? Então, olha aqui, faltando os dois pontinhos, eu venho aqui, corto uma pontinha, faço uma correntinha, corto a pontinha e puxo. E agora, a gente vai vir com a nossa quinta e última folhinha, ok? Você vai emendar a sua última folhinha aqui, folha com folha, aí você pula essa folhinha e vai emendar nessa outra aqui, ok? Emendamos folha com folha, trabalhamos ponto sobre ponto, chegou na correntinha, a gente laça, ela faz um ponto baixo, pula essa folhinha e vem nessa maior. E conta, olha, um, dois, três, passa a agulha no quarto pontinho, vem aqui do outro lado, conta um, dois, três, passa a agulha no quarto. Olha, junta as duas, laça a sua linha, ajusta bem o ponto pra não ficar largo, faz um ponto baixo, volta na base novamente da sua folha, laça e continua trabalhando. Ponto sobre ponto. Faltando dois pontinhos, você conclui a sua folhinha. Concluímos a nossa folhinha, olha, faltando dois pontinhos, eu vou fazer uma correntinha, corto a pontinha, puxo, agora, essa última pontinha aqui, você esconde entre os pontos. Você vê que sobra somente a última pra você esconder, que das outras você vai puxando e trabalhando, olha, fica apenas um pontinho pra depois você cortar, olha, fica bem escondidinha. Então, gente, quando eu falo folha maior, que na nossa flor, olha, tem uma folhinha maior, menor e a maior. Olha, o menor e a maior. Então, aqui a gente começou emendando na maior, pulou uma menor e veio na próxima, certo? A terceira, nós já emendamos na menor. A quarta, a gente já veio na maior, então, a gente emenda, olha, a segunda, a terceira e a quarta sem pular. A primeira que você emendou, você pulou uma, depois, está vendo, olha, emendou e pulou uma, veio na segunda. Depois, a terceira, você já emenda na próxima, a quarta na próxima e a quinta, você pula uma e vem na maior. Então, nós vamos fazer dois motivos iguais, olha, e vamos reservar, certo? Porque agora a gente vai trabalhar a base. Por que a gente trabalha esses motivos primeiro? Porque quando você vem concluir na sua base, você já vem emendando a base nas flores, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai reservar esses dois motivos e vamos dar continuidade na nossa base. Pra fazer a nossa base, nós vamos trabalhar um cordão de 63 correntinhas, certo? Vamos pular quatro correntinhas e vamos laçar a quinta, certo? Então, nós trabalhamos 63 correntinhas, vamos laçar a quinta com um ponto alto. Vamos até o finalzinho, olha, sobre cada correntinha de base, nós vamos trabalhar um ponto alto. Essas quatro correntinhas que nós viramos, gente, ela faz a vez de um ponto alto. Então, trabalhamos 63, pulamos quatro, ok? Então, nós vamos ter um total aqui de 60 pontos altos. Então, 63, pula quatro, laça a quinta e trabalha um ponto alto e vai trabalhar sobre cada correntinha de base um ponto alto. Nós vamos fazer essa sequência de repetições até a última correntinha de base. Então, olha aqui, nós temos um total de 60 pontos altos, ok? Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu subo com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Eu vou virar, sempre deixando a linha atrás da agulha e venho no meu... Olha, essas três correntinhas fazem a vez do primeiro ponto alto. Aí, eu vou no próximo e trabalho ponto sobre ponto. Novamente, eu vou voltar trabalhando somente pontos altos. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor mais um pontinho, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, você vê que a gente veio trabalhando ponto sobre ponto. Vamos trabalhar três correntinhas, olha, laça e vira. Sempre deixando a linha, olha, atrás da agulha. Lacei, vou voltar novamente trabalhando ponto sobre ponto. Lembrando que sempre essas três correntinhas que sobem, faz a vez do primeiro ponto alto. Então, vamos voltar acrescentando em cima de cada ponto alto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, a gente vai ter três carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, concluímos a terceira carreirinha. Feito isso, eu vou subir com três correntinhas, vou virar, certo? Contando com essas três correntinhas, eu vou trabalhar agora doze pontos altos. Ponto sobre ponto, por doze vezes, contando com as três correntinhas. Então, olha aqui, trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, nós vamos trabalhar doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos laçar a nossa linha, volta aqui na base e pula um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E laça o décimo terceiro, fazendo um ponto alto. Então, aqui, olha, nós temos doze correntinhas e pulamos doze de base. Agora, aqui, nós vamos repetir novamente doze pontos altos, ponto sobre ponto, ok? Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Novamente, nós vamos trabalhar doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aí, você vem aqui, pula doze pontinhos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. E laça o décimo terceiro. Certo? E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, que vai dar um total de doze pontos altos. Então, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, ficou, gente, olha, doze pontos altos, doze correntinhas, pula doze de base. Doze pontos altos, doze correntinhas, pula doze de base e finaliza com doze do mesmo jeito que você começou. Feito isso, você vai trabalhar três correntinhas, vai virar e vai voltar. E vai trabalhar agora ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Trabalhamos ponto sobre ponto. Feito isso, agora aqui, nesse espacinho de base, a gente vai trabalhar doze pontos altos. Porque pulamos doze de base e trabalhamos doze correntinhas. Então, nesse espacinho aqui, olha, você tem que preencher com pontos altos, com doze pontinhos, ok? Então, você vai trabalhar agora aqui doze pontos altos. Aqui, gente, a gente laça a correntinha, desculpa, tá? Olha, então, você vai laçar a sua correntinha, apenas uma argolinha, e vai trabalhar. Em cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto alto. Não é laçando a correntinha, não. É sobre a correntinha, olha. Você leva a agulha em cada correntinha e trabalha um pontinho. Então, você tem doze correntinhas de base, então, você vai ter doze pontos altos. Então, é laçando a correntinha, olha. Certo? Passando por dentro da correntinha. Não laçando toda a correntinha. Então, vamos trabalhar em cada correntinha de base um ponto alto. Então, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aí, você vai e trabalha agora ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai trabalhar um ponto alto. Trabalhamos ponto sobre ponto. Chegou aqui no cordão de correntinhas novamente. Olha, você laça a primeira. Laçando apenas uma argolinha e vai trabalhar. Em cima de cada correntinha de base, você vai trabalhar um ponto alto. Tendo um total de doze pontinhos. Feito isso, aí você continua trabalhando em cima de cada pontinho de base um ponto alto. Então, olha aqui como ficou, gente, olha. Tá vendo? Os doze. E aqui a gente vem com a carreira toda fechadinha, tá vendo? De ponto sobre ponto. Feito isso, eu trabalho três correntinhas, viro o meu trabalho, sempre deixando a agulha, a linha atrás da agulha. E vou trabalhar agora novamente, contando com essas três correntinhas, doze pontos altos. Então, a gente preencheu, né? Veio trabalhando o ponto sobre ponto, três correntinhas, e vai voltar trabalhando com doze pontinhos. Ok? Trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, você trabalha doze correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Certo? Trabalhou as doze correntinhas, aí você vem aqui na base, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E laça o próximo. E vai trabalhar doze pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhou os doze pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Aí, você faz doze correntinhas novamente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Ok? Aí, você vem aqui e vai pular os doze de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vai laçar o próximo e vai concluir a sua carreirinha novamente com doze pontos altos. Então, olha aqui, ficou doze pontos altos, doze correntinhas, doze pontos altos, doze correntinhas e doze pontos altos. Feito isso, você faz três correntinhas, vira e volta. Agora, você vai trabalhar doze pontos altos, ponto sobre ponto, doze pontos altos, um em cada correntinha de base, doze pontos altos, doze pontos altos, um em cada correntinha e doze pontos altos. Então, agora, você volta trabalhando, olha, do mesmo jeito que você fez essa carreirinha aqui, você vai fazer essa agora, ok? Então, olha aqui, novamente, trabalhamos ponto sobre ponto. Então, gente, nós vamos fazer essa peça, ela é muito fácil. Eu falo que depois das flores e as folhas estão montadas, pode dizer que já está pronto o trabalho. Aqui, olha, nós vamos trabalhar no início três carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto, toda fechada. Depois, a gente vem com doze pontos altos, doze correntinhas, pula doze de base. Doze pontos altos, doze correntinhas, pula doze de base. E finaliza com doze. Voltou. Você vai trabalhar ponto sobre ponto, olha, ponto sobre ponto, doze pontos, um em cada correntinha de base. Ponto sobre ponto, doze, um em cada correntinha de base. Então, fica ponto sobre ponto. Depois, você volta doze pontos altos, doze correntinhas, doze pontos altos, doze correntinhas, doze pontos altos. Volta com ponto sobre ponto. Aí, você vem com a próxima. Doze pontos altos, doze correntinhas, doze pontos altos, doze correntinhas. Volta ponto sobre ponto. Aí, você vai fazer essa sequência de repetições de vai e volta. Uma com espaço, a outra toda fechada, a próxima com espaço, a próxima com toda fechada, até você alcançar o tamanho desejado aí da sua peça, ok? Então, olha aqui, gente. Eu já tenho aqui a minha peça adiantada, certo? A carreira, as três carreirinhas fechadinhas, olha, uma, duas, três. Um abertinho e um fechado, um abertinho e uma fechada. Então, eu trabalhei pra dar o tamanho de um metro e quarenta, eu trabalhei, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas e trinta e três, porque a partir dessa aqui, ó, nós vamos trabalhar mais três fechadinhas. Então, trinta e três, até aqui. Trinta e três dessas fechadas e trinta e quatro espacinho, certo? Então, aqui a gente tem trinta e três, essa outra aqui, olha, que nós trabalhamos, nós vamos trabalhar mais duas pra ficar, certo? Com três carreiras também fechadinha do lado direito e do lado esquerdo. No começo e no fim, a gente trabalha três. Então, aqui tem trinta e três e agora a gente vai repetir mais duas carreirinhas de ponto alto sobre essa, certo? Então, vai ficar trinta e três de vai fechadinha e trinta e quatro espacinho. Então, vamos lá, vou contar pra você ver o espacinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. Então, é trinta e três fechada e trinta e três espacinho. Agora aqui, olha, nós vamos repetir desse lado aqui, novamente, três carreirinhas. Trabalhei a primeira e vou trabalhar mais duas fechadinhas. Do mesmo jeito que a gente começa, a gente vai finalizar. Então, eu fiz essa, agora eu vou trabalhar mais duas e volto já com as três prontas. Então, olha aqui, concluímos as nossas três carreirinhas, olha, uma, duas, três. Como eu falei, eu usei trinta e três fechada e trinta e quatro abertinha. E depois aqui, que nós concluímos o trinta e quatro espacinho, repetimos três carreirinhas fechada. Do mesmo jeito que nós começamos, finalizamos, certo? Feito isso, agora, nós vamos fazer um contorno de pontos baixos. Deixa eu virar aqui, olha. Agora, você trabalhou o seu último ponto alto, ok? Você vai fazer uma correntinha e vai virar de ladinho, assim, olha. Vem aqui, olha, na cabecinha do ponto, do lado, no comprimento. E trabalha, olha, um ponto baixo. Voltando ainda no mesmo. Dois, certo? Aí, você vem aqui, olha, no encontro das carreirinhas, olha. Nesse espacinho, dois pontos baixos, olha. Um, dois. Olha, novamente, no encontro das carreirinhas, olha. Dois pontos baixos. Um. Dois. Vai no próximo, olha. Um. Dois. E assim, você vai fazer essa sequência de pontos baixos, olha. No encontro de cada carreirinha, olha. Dois pontos baixos, dois pontos baixos, dois pontos baixos. Vai fazer essa sequência de repetições por todo o comprimento do trabalho. Então, olha aqui, gente. Quando nós vamos começar a trabalhar o nosso contorno, no primeiro pontinho, a gente trabalha dois, certo? Aí, continua dois, dois, dois. E no último aqui, olha, a gente trabalha apenas um, ok? Feito isso, você vem, faz uma correntinha e já vai começar a trabalhar ponto sobre ponto, que é a largura do trabalho. Então, trabalhou o último aqui, ó, com um pontinho, porque você trabalhou dois aqui. Por que que a gente trabalha dois? Pra não trabalhar um aqui no meio. Então, você trabalha dois, olha. Dois, dois. Aqui no último, você trabalha apenas um, certo? Faz uma correntinha e vai continuar aqui, olha, trabalhando ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo, ok? Por toda a largura, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto, olha, o último pontinho. Aí, você faz uma correntinha, vem aqui, olha. Como eu te falei, toda vez que você for iniciar o lado, você trabalha dois pontinhos. E quando for finalizar, no último, é um pontinho, certo? Então, olha aqui, eu finalizei com um pontinho aqui, olha. E vou começar do outro lado com dois pontinhos, olha. Uma correntinha e dois pontinhos. Ok? Trabalho meus dois pontinhos aqui e vou no próximo espacinho, olha. No encontro das duas carreiras. Dois. Vou no próximo. Dois. Ok? E assim, a gente trabalha todo o contorno. Na largura, dois pontinhos em cada espacinho. Começa a carreira com dois pontinhos e no último você faz um. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Chegou aqui no último pontinho, você faz uma correntinha e começa com dois. Então, você começa com dois e finaliza com um, certo? E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, novamente a gente concluiu, né, o outro lado do comprimento, olha. Um pontinho. Você vê que a gente vem trabalhando de dois em dois. Chega aqui, a gente trabalha só um. Aí, você faz uma correntinha, vem aqui, olha, nesse mesmo pontinho e vai continuar agora trabalhando a largura, ok? Ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, ponto sobre ponto, faz uma correntinha. Vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho inicial, ok? Emenda com um ponto baixíssimo. Ajusta bem, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. E essa pontinha a gente puxa, amarra ela bem amarradinho e vamos esconder no avesso entre os pontinhos. E está pronta a nossa base. Agora, a gente vai trabalhar as nossas tiras pra passar fazendo a trancinha, ok? As nossas tiras, gente, nós vamos trabalhar um cordão de correntinhas. Você vai vir, vai colocar o seu cordão de correntinhas, olha, você vai medir assim, sem esticar ela, certo? Você coloca, faz um cordão de correntinhas e estica ela, sem forçar, certo? Esticar normal, sem puxar, olha, e vai fazer isso aqui, olha, e vai levando, olha, pra alcançar o outro lado. Então, você vai fazer um cordão de correntinhas que pega nas três carreirinhas de pontos altos do começo e estica até alcançar as três carreirinhas do final, certo? A primeira carreirinha, certo? Então, você mede na primeira e na última. Feito isso, você vai vir, pula três correntinhas, ok? E vai trabalhar sobre cada correntinha de base, você vai trabalhar um ponto alto. Deixa eu tirar daqui pra você ver melhor. Aí, você vai preencher todo esse cordão de correntinhas de pontos altos. Em cada correntinha de base, você vai sobrepor um pontinho. Vai fazer essa sequência de repetições pra chegar à nossa última correntinha. Então, você vai trabalhar somente pontos altos. Em cada correntinha, você vai acrescentar um ponto alto, vai ficar ponto sobre ponto, ok? Chegou aqui na última correntinha, olha, você pega essa pontinha aqui de baixo, trabalha junto com o ponto, olha. Fecha a correntinha, ok? Mais uma e corta. Corta e nós vamos trabalhar agora, gente, fora essa aqui, nós vamos trabalhar mais cinco. Então, nós vamos precisar de seis tiras no mesmo tamanho, ok? E eu já volto com as minhas tirinhas prontas. Então, você vai precisar de seis tiras iguais, ok? Agora, nós já temos a base, né? E trabalhamos, olha, seis fitas. Que são três pra passar desse lado e três pra passar do outro, ok? Então, agora, nós vamos passar nossas fitas, né? No nosso trabalho, na base, ok? Então, vamos lá. Olha como fica bonita a base, gente. Até mesmo sem as fitas, sem as tranças, né? Já fica bonito, né? Então, vamos passar nossas fitinhas agora. Olha, eu vou vir com a minha primeira fita, eu vou passar, olha, por baixo das três carreirinhas, olha. Vou fazer isso aqui. Venho, certo? Aí, eu venho aqui atrás e vou colocar um pinguinho de cola quente, certo? Feito isso aqui, eu vou vir passando agora, olha. Então, eu saí por baixo das três carreirinhas, ok? Agora, eu passo por cima dessa e por baixo da próxima, olha. Ok? Passei por baixo dessa, aí, eu venho por cima e por baixo da outra. Por cima e por baixo da próxima. Por cima da próxima e por baixo da próxima. E assim, a gente vai passando toda a nossa tira, sempre com cuidado pra não ficar torcidinha. Olha, a gente vai intercalando, ok? Olha aqui, ó. Passei por baixo, agora eu venho por cima dessa. Olha, aí eu venho por baixo da próxima, por cima da próxima. Por baixo, por cima. Por baixo e por cima. E assim, a gente vai intercalando até o finalzinho da nossa tira, ok? E assim, a gente vai passando, olha. Chegou aqui, você vê que finalizamos também por baixo da terceira, das três carreirinhas, olha. Aí, você vem, coloca um pouquinho de cola quente aqui e cola, ok? Ou costura, vai de você. Passamos a primeira fita. Agora, a gente vem com a segunda. Novamente, a gente começa, certo? Olha, nós vamos colocar um pouquinho de cola quente na ponta. Não se esquecendo de colocar sempre o direito virado pra cima, certo? Pra hora que a gente passa, ela fica certinha aqui. Então, vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui na pontinha e colar ela. Olha aqui, colamos a pontinha, ok? Agora aqui, gente, olha. Então, a primeira nós passamos por cima. Com a segunda, a gente já começa a passar por baixo. Tá vendo? Primeira por cima, a segunda por baixo. Aí, você vem e passa aqui, ok? Olha aqui, entendeu? Então, a primeira por cima, a segunda por baixo. Agora, você vai continuar. Passou por baixo dessa, vem por cima dessa, olha. Vai intercalar, olha. Por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. E, novamente, você vai passar do mesmo jeito que você passou a outra. Intercalando. A gente começa diferente, olha. Pra ficar desencontrado, pra no final formar a nossa trança, certo? E assim, a gente vai passando, olha. Por cima. Agora, por baixo. Agora, por cima. E por baixo. E vamos intercalando. Até o finalzinho do trabalho. De um lado pro outro, ok? Então, vamos lá. E eu já volto já com ela toda passadinha. Olha, do mesmo jeito que você iniciou de um lado, você vai finalizar do outro. Olha aqui. Certo? Aí, você põe um pouquinho de cola quente aqui na pontinha. E cola. Se você preferir costurar, vai de você, ok? Então, vamos agora passar a nossa terceira tira de pontos altos. Agora, olha. A terceira tira. A gente começa, olha. Passa. Sempre passando por baixo das carreiras aqui de pontos altos, olha. Começamos por cima. A próxima veio por baixo. E essa, a terceira e última desse lado, começa por cima também. Certo? Então, olha. Por cima, por baixo e por cima. Aí, você faz do mesmo jeito. Vem. Passa, como eu falei. Costura ou cola. A pontinha aqui, olha. Sempre na mesma retinha. E aí, você vai continuar passando. Intercalando. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Do mesmo jeito que a gente passou as outras, ok? E aqui, a gente finaliza do mesmo jeito que começamos do outro lado. Finalizamos desse. Gente, olha que lindo que vai ficando. Tá vendo? Vai ficando um amor, gente. Olha. E agora, do mesmo jeitinho. Aí, você vem, como eu falei, você cola ou você costura. Certo? Eu gosto de usar cola quente, que eu já acostumei. Essa cola quente, como eu sempre falo da Círculo, ela é de ótima qualidade. Mas, se você preferir também, você pode costurar, ok? Colamos. Agora, a gente vai vir, olha que amor que fica, gente. E vai fazer do mesmo jeito que nós trabalhamos do outro lado, a gente vai fazer desse lado, ok? Você começa passando por cima, a segunda por baixo e a terceira por cima. Então, do mesmo jeito que você fez de um lado, você vai repetir desse outro lado, ok? Aí, eu já volto já com ela passadinha. Olha aqui, a gente vem, certo? A mesma coisinha. Do mesmo jeito que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Põe um pouquinho de cola quente, cola. Começa passando por cima, aí vai intercalando. Por cima, por baixo, por cima da próxima, por baixo, por cima da próxima, por baixo. E assim a gente faz até chegar no finalzinho do comprimento do nosso trabalhinho, ok? Então, vamos lá, continuar passando. Chegou aqui no finalzinho, olha, você finaliza do mesmo jeito, olha, passando por cima da última. Vem aqui, cola ou costura, e vamos começar a passar a outra. Agora, a segunda, a gente faz a mesma coisa que fez do outro lado. A primeira, nós passamos por cima, e a segunda, a gente começa passando, olha, por baixo. Do mesmo jeitinho, olha, passamos aqui por baixo, aí vem por cima da outra, por baixo, por cima, por baixo, por cima. E assim a gente vai intercalando até passar a nossa tirinha por completo, ok? Aí, chegou no finalzinho, você finaliza do mesmo jeito que iniciou. Feito isso, a gente vem do outro lado, do outro lado, e começa a passar a terceira e última fitinha. Aí, você faz do mesmo jeito. Aí, você começou por cima, por baixo, e a terceira e última, você vem e começa por cima. Certo? Aí, você começa aqui, e vai continuar passando por cima, por baixo, por cima, por baixo, até completar toda a fita passada, ok? Passou toda a tira, aí você vem aqui e finaliza. Como eu falei, ou você costura, ou você coloca um pouquinho de cola quente e cola, certo? Gente, e olha que efeito maravilhoso que dá no trabalho essas tranças, olha. Olha que amor. Fica muito, muito, muito lindo. Dá um charme a mais. Olha, tá vendo? Vai formando, tipo os quadros, olha. Tá vendo? Olha. Olha como vai ficando depois de pronto. Fica perfeito, perfeito. Agora, eu vou abrir ele em uma superfície maior, pra você ver como ficou todo. Depois disso, a gente vai vir trabalhando o contorno do bico, e é nele que a gente já vem deixando emendadinha nossas flores com a base, ok? Então, vamos lá. Olha que lindo que vai ficando, gente. Olha que amor. Então, agora aqui nós já passamos, né? As nossas tiras. Agora, nós vamos trabalhar um contorno de pontos baixos na cor da trança, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, aqui no cantinho, gente, quando nós trabalhamos uma correntinha, eu vou vir aqui, olha. Tá vendo? Nesse pontinho, onde nós trabalhamos a correntinha, e vou iniciar com um ponto baixo, certo? Com cuidado, com cuidado pra não puxar o fio. Então, nós vamos começar sobre essa correntinha do canto, olha. Vou trabalhar um ponto baixo, olha. Bem no cantinho, na correntinha. Aí, eu vou continuar trabalhando todo o comprimento do meu trabalho, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de repetições até o finalzinho do comprimento. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, a gente vai trabalhando, olha, ponto sobre ponto, certo? Chegamos aqui em cima da nossa correntinha do canto, você acrescenta um ponto baixo, ok? Olha, na correntinha. Aí, você faz uma correntinha pra virar e trabalhar a largura. Dessa correntinha aqui, você já laça o primeiro pontinho. Então, no comprimento, você inicia um ponto baixo na correntinha do canto e finaliza com um ponto baixo sobre essa correntinha. Faz uma correntinha e continua trabalhando ponto sobre ponto. Então, nos quatro cantinhos, você faz uma correntinha, certo? Então, agora, você vai continuar ponto sobre ponto novamente na largura. Trabalhamos o último ponto baixo da largura, olha aqui, certo? E aqui, você faz uma correntinha e vem sobre a correntinha do canto, laça, faz um ponto baixo e já vem laçando, olha. Primeiro pontinho. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno. Do mesmo jeito que você faz o comprimento de um lado, você faz do outro. E a largura também. E eu já volto já com a nossa carreirinha conclusa. Trabalhamos todo o nosso contorno. Agora, eu vou vir aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial. Vou fazer uma correntinha, olha, trabalhei uma correntinha. Vem aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e voltar no mesmo pontinho de base. Agora aqui, e vou trabalhar um ponto baixo. Nós vamos trabalhar o comprimento do nosso trabalho, certo? Agora, a gente vai fazer o bico no comprimento. Porque na largura, a gente vai emendar as flores. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar um cordão de cinco correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Olha, eu pulo quatro e laço a quinta de baixo pra cima, olha. Laço, tiro duas argolinhas e seguro. Laço, no mesmo pontinho, tiro duas argolinhas e seguro. Fica três argolinhas. Vou fechar. Fechei. Vou trabalhar contando com essa, olha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Olha, laço pra trabalhar o ponto alto. Pulo, olha, uma, duas, três, quatro e venho aqui, olha, na quinta. Laço pra fazer o ponto alto, tiro duas argolinhas e vou segurar. Novamente, no mesmo pontinho de base, olha. Laço, tiro duas, fechei. Fechei agora aqui, olha, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, olha, nesse mesmo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, vou subir com três correntinhas. Venho nesse mesmo pontinho de base, olha. Laço, tiro duas e seguro. Laço, tiro duas argolinhas e segurei. Fecho as três de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Venho nesse mesmo pontinho de base, um ponto baixíssimo, ok? Novamente, olha, uma, duas, três. Vou fazer no mesmo pontinho de base, novamente, dois pontinhos, olha. Laço, tiro dois e seguro. Olha, laço, tiro dois e seguro. Vou fechar de uma só vez. Fechei de uma só vez, olha, eu vou voltar aqui na minha base e vou contar, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou laçar o sexto ponto com um ponto baixo. Formamos o nosso primeiro biquinho, olha. Novamente. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo quatro de cima pra baixo, olha. Uma, duas, três, quatro. Laço pra trabalhar o ponto alto. Venho na quinta. Passo por dentro da minha quinta correntinha, olha. Tiro duas argolinhas e segurei. Novamente, olha, no mesmo pontinho. Laço, tiro duas, olha, e fecho. Fechei as duas, agora, novamente, nós vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo quatro, venho aqui, olha, na minha quinta. Passa a agulha, laço, tiro duas argolinhas e segurei. No mesmo pontinho ainda, olha, laço, tiro duas argolinhas e segurei. Feito isso, olha, eu fecho as três argolinhas. Fechei as três argolinhas, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Volto no mesmo pontinho e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, subo novamente com três correntinhas. Volto nesse mesmo espacinho, olha. Laço, tiro duas argolinhas e seguro. Laço, tiro duas argolinhas e seguro. Fecho as três de uma só vez. Três correntinhas novamente. Duas, três. Nesse mesmo pontinho ainda, olha. Um ponto baixíssimo, olha. Certo? Novamente, eu trabalho três correntinhas. Nesse mesmo pontinho, olha, duas vezes. Um, dois, e fecho. Fechei, eu volto aqui na minha base, olha. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, eu acrescento um ponto baixo. Olha aqui como vai ficando os biquinhos. Vai ficando lindo, gente, olha. Novamente, eu vou fazer mais um. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo quatro, laço a quinta. Olha, como se eu fosse fazer o meu ponto alto. Lacei, aí eu tiro duas argolinhas e seguro, olha. Volto ainda nesse mesmo pontinho. Laço, tiro duas e seguro. Fecho as três de uma só vez. Fechei as três de uma só vez, olha. Agora, eu venho novamente e trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo quatro, laço a quinta. Olha, tiro duas, seguro. Novamente, você vê que a gente não conclui o ponto alto. Depois que a gente fecha os três de uma vez, olha. Fechei. Três correntinhas. Volto nesse mesmo pontinho aqui, olha. Com um ponto baixíssimo. Novamente, uma, duas, três. Nesse mesmo pontinho, trabalho mais dois pontinhos. Laço um, dois. Segurei as três argolinhas e fechei. Três correntinhas. Volto nesse mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Agora, é dois pontinhos só. Um, dois. Fecho as três correntinhas, venho aqui e pulo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar, gente, todo o comprimento do nosso trabalho com essa mesma sequência de repetições, ok? Até o finalzinho. Olha, chegamos no finalzinho, pula um, dois, três, quatro, cinco. E vem em cima, aqui, ó, da correntinha do canto. Trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vem no segundo pontinho, olha. Laçou. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, aqui, gente, nós estamos na largura do nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai vir emendando a nossa flor, certo? Eu fiz um ponto baixo aqui, eu vou trabalhar uma correntinha e vou vir aqui, olha. Olha, na pontinha da flor, da folha, e vou contar, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, olha, eu vou passar a minha agulha nas duas argolinhas aqui, olha. Tá vendo? No avesso. Então, eu venho aqui, pulo cinco pontinhos. No sexto, eu passo a minha linha, olha. Agulha de um lado pro outro. E atrás dela, eu faço um ponto baixo, olha. Com cuidado, aqui vai ficar apertadinho, porque é um pontinho baixo lá, né? Então, ajusta bem pra não ficar a laçada grande. Aí, você vem e volta aqui, olha. Pula um pontinho de base. E vai trabalhar quinze pontos baixos, tá vendo? Fez um ponto baixo, uma correntinha, foi lá no sexto pontinho, trabalhou um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, voltou aqui, olha. E vai trabalhar, pulou um, vai trabalhar mais quinze pontinhos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, prendemos bem no meinho da folha, olha. Nesse biquinho aqui, contamos cinco pontinhos e prendemos no sexto. Depois, a gente trabalhou mais quinze pontos baixos, depois que a gente pulou o pontinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Certo? Olha aqui. Aí, no dezesseis, no décimo sexto, olha, você faz quinze, depois, no décimo sexto, olha, trabalhamos quinze pontinhos. Aí, chegou nesse aqui, do dezesseis, você faz uma correntinha. Fez uma correntinha, olha, tá vendo aqui onde a gente emendou a nossa folhinha? Você vem aqui no avesso, olha. Nesse mesmo pontinho baixo, onde você uniu as duas folhas, olha. Na vez aqui, você vai lá, prende com um ponto baixo, olha, bem certinho. Volta e pula um pontinho de base, e agora, você trabalha mais cinco pontinhos. Certo? Então, olha aqui. Depois, eu vou virar pra você ver certinho onde a gente prendeu. Olha, na pontinha, trabalhamos quinze pontinhos. No décimo sexto, olha, você fez o ponto baixo, uma correntinha. Vem aqui, olha. Onde você faz a união da folha maior com a folha da flor, certo? Aí, volta, faz um ponto baixo lá, pula um de base, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar mais cinco pontos baixos, contando com esse. Olha aqui, prendemos com um ponto baixo, nesse ponto baixo que fica a união das folhas. Voltamos e trabalhamos mais cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, aí você vem nesse pontinho, olha, que fica preso aqui, olha. Bem na retinha do meio da folha. Aí, você vem e faz um ponto baixo aqui. Trabalhamos cinco pontos. Faz uma correntinha. Vem aqui, olha, nesse pontinho baixo, que tá lá na flor. Olha, onde a gente começa as argolinhas da folha lá da base. Vem aqui, faz um ponto baixo. Certo? E volta aqui, pula um pontinho de base. E vamos continuar trabalhando os pontinhos. Voltamos na base, olha, depois que a gente emendou aqui e pulou, nós trabalhamos mais, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Uma correntinha, novamente, olha. Tá vendo aqui? Bem na folha onde a gente fez o ponto baixo, bem no meinho dela, olha. Do mesmo jeito que a gente prendeu desse lado. Aí, você vai lá naquele pontinho. Olha aqui, aqui tem um ponto baixo. Aí, você passa a agulha. Trabalha um ponto baixo. Pula um pontinho de base. E trabalha mais cinco pontinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Aí, você faz uma correntinha e vem aqui, olha. Bem no pezinho onde a gente emendou, certo? Olha aqui. E emendamos aqui nessa reta, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, olha. Emendamos aqui a pontinha. Trabalhamos os dezesseis pontinhos. E emendamos aqui, certo? Olha. Aí, bem na retinha. Trabalhamos mais cinco pontinhos, porque a gente pula um, mais cinco. Veio e emendou nesse ponto baixo que fica na reta da folha, certo? Depois de gente, trabalhou mais dez pontinhos. Veio do outro lado, um ponto baixo. Agora, mais cinco. Olha, uma correntinha e vem aqui. Nesse pontinho aqui, você leva a agulha, trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, você volta na base, pula um pontinho e trabalha mais dezesseis pontos baixos, ok? E eu volto já com eles prontinhos, dezesseis pontinhos. Então, olha aqui, depois que a gente emendou e pulou um, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, você faz uma correntinha. Vem aqui, olha, na folhinha. E conta a pontinha aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto pontinho, olha, você passa a agulha, laçando as duas perninhas do seu ponto baixo, certo? Olha aqui. Passa a agulha de um lado pro outro. Olha, emendou lá com um ponto baixo. Volta, pula um pontinho de base. Laça o próximo, que é o último. Aí, você vem aqui, olha, sobre essa correntinha do canto. Um ponto baixo. E agora, a gente vai começar a trabalhar o bico aqui do outro lado na nossa reta, ok? Então, vou mostrar pra você como ficou a nossa flor emendada. Olha como ela fica bonita. Então, aqui, gente, olha. Na pontinha da folha, aqui no canto, quando a gente fechou aqui na correntinha o nosso último bico, certo? Um ponto baixo, vem no primeiro pontinho da largura, trabalhamos um ponto baixo, uma correntinha. Vê aqui na folha, contou cinco pontinhos, laçou o sexto, um ponto baixo. Voltou aqui, trabalhou mais dezesseis pontinhos. Trabalhou dezesseis pontinhos aqui, olha, trabalhamos uma correntinha, vem aqui, olha, bem nesse meinho. Um ponto baixo. Voltamos na base, pulamos, deixa eu virar a folha, a flor. Pulamos um pontinho de base, trabalhamos mais cinco. Na reta dessa folha aqui, olha, nesse ponto baixo que fica aqui no meio dela, a gente veio e prendeu, olha. Um ponto baixo. Pulou um de base e trabalhamos dez, certo? Trabalhamos dez pontinhos baixos, uma correntinha, vem aqui nesse ponto baixo na reta da folha do meio. Prendemos com um ponto baixo, mais cinco. Uma correntinha, vem aqui, olha, no ponto baixo onde junta folha com folha, um ponto baixo. E trabalhamos mais dezesseis pontos baixos. Aí, vem aqui, contou cinco pontinhos de fora pra dentro e laçamos o sexto, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo, voltou aqui, trabalhou mais um ponto baixo. Foi em cima da correntinha do canto e trabalhamos um ponto baixo. E vamos, novamente, começar a trabalhar o bico do comprimento do trabalho, certo? Agora, do mesmo jeito que a gente trabalhou esse lado aqui, nós vamos trabalhar o nosso bico aqui do outro lado, certo? Olha aqui. Laçamos com um ponto baixo aqui sobre a correntinha do canto. Aí, a gente já começa, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pula quatro. Um, volta no mesmo. Dois, olha. Tira as três, trabalha novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula quatro, laça a quinta, tira. Uma, duas, e tira. Três correntinhas. Volta nesse mesmo pontinho com um ponto baixíssimo, certo? Uma, duas, três correntinhas no mesmo pontinho, mais dois pontos, olha. Um, dois, certo? Fecha. Trabalha mais três correntinhas. Uma, duas, três. Volta nesse mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Trabalhou o ponto baixíssimo? Três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Aí, você faz dois pontos. Um, segura uma laçada. Dois, segura uma laçada e fecha os três. Você vê que a gente fica com quatro pétalas, olha. Um preso na base, duas completinhas. E a quarta, você vem e pula, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E laço o sexto com um ponto baixo. Então, do mesmo jeito que você fez o seu comprimento de um lado, você vai fazer do outro. E do mesmo jeito que nós emendamos a nossa flor desse lado, a gente vai emendar do outro. E eu já volto com a nossa lateral com o bico completo e a nossa flor emendada do outro lado, ok? E assim que eu concluí, olha. Então, do mesmo jeito que você fez desse lado, você vai fazer do outro. E do mesmo jeito que você emendou essa flor desse lado, você vai emendar do outro. E eu já volto com a nossa flor emendada. Agora, olha, já temos os dois lados emendados. Como eu falei pra você, do mesmo jeito que emenda de um lado, emenda do outro. Do mesmo jeito que você vai fazer o bico na lateral à direita, você faz à esquerda. E olha que lindo que fica, gente. Depois, eu vou abrir ali numa superfície maior pra vocês verem como ficou. Aí, depois que você emenda aqui, olha, aí você faz. Pula um ponto, faz o último ponto baixo, certo? Aí, você vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho inicial e vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar uma correntinha. Cortar uma pontinha. Essa ponta a gente esconde entre os pontos no avesso, certo? E agora, eu vou abrir ele numa superfície maior pra gente ver como ficou, ok? Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha aqui as flores. Ó. Como eu falei pra vocês, olha, a gente emenda. Pula cinco pontinhos e emenda no sexto. Aqui no avesso, certo? Aí, na reta, olha, você vem e emenda no ponto baixo, que emenda essa folha com essa folha. Aí, bem nessa retinha também, olha, no pontinho baixo, que fica aqui no meio, olha, a gente emenda também na base. Aí, você trabalha os dez pontinhos, vem e emenda, olha, nesse pontinho baixo aqui na base. Depois, aqui, também tem mais uma emendinha, tô mostrando pra você ver aonde a gente emendou. E depois, na outra pontinha aqui, olha. Certo? Olha, pontinha aqui, depois um pontinho que fica aqui no meio. Depois, olha aqui, no pontinho que fica aqui do meio, novamente, aqui na emenda e na pontinha. Olha aqui. Tá pronta a nossa peça de hoje, gente. Eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Olha que lindo que fica. Fica maravilhoso. Olha essas tiras aqui que a gente passa, que vai formando, tipo uma corrente no meio do trabalho. Olha. Olha aqui. Maravilhoso, né? E está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero, mas espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando também, como eu falei no começo, essa flor nós já temos no nosso canal. Então, eu vou deixar o link da flor na descrição do vídeo. Também a lista de materiais e o tamanho da peça, certo? Então, vai estar lá abaixo do vídeo, tem uma setinha. É só você clicar, você vai ver o tamanho da peça, a lista de materiais e o link da flor. Gente, pra quem não é inscrito, não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar, comentar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho pra todos vocês. Afinal de contas, vocês merecem, né, gente? Sem vocês, nada disso seria possível. Então, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau.